O evento foi realizado no saguão de desembarque do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Representantes da Prefeitura, do Estado, do Ministério da Infraestrutura, ANAC e Infraero, participaram da cerimônia onde foi assinado o contrato de concessão junto ao grupo CCR, responsável pelo arremate do aeroporto. Marcelo Sampaio, secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, explicou o motivo do governo apostar na parceria público-privada. É que a gente desonera o Estado, o orçamento da União, para prestar esse tipo de serviço nesses aeroportos. Então a gente tem esses aeroportos hoje sendo cuidados com recurso privado, recurso da concessionária. A gente tem também a garantia que no ambiente de leilão a gente tem um preço que é justo, um preço que garante o investimento do que a gente vai ter previsto para esse bloco. E outro motivo é a garantia também da prestação de serviço. Em abril, 22 aeroportos do país foram arrematados e concedidos à iniciativa privada por mais de 3 bilhões de reais. Eles foram divididos em blocos. O aeroporto de Goiânia faz parte do bloco central, também composto pelos aeroportos de Palmas, no Tocantins, São Luís e Imperatriz, no Maranhão, e Petrolina, em Pernambuco. Diferente da privatização que faz a venda do bem público, na concessão o poder público não perde a titularidade do bem. O bloco central do qual Goiânia faz parte foi arrematado pelo valor de 754 milhões de reais. Segundo o Ministério da Infraestrutura, 9 mil por cento a mais que o lance inicial. O investimento previsto aqui para o aeroporto Santa Genoveva está no valor de 600 milhões de reais em infraestrutura. Tem dentro das considerações do edital obrigações que nós iremos cumprir, dentre as quais nós temos toda a questão de ampliações ligadas ao terminal de passageiros, temos adequações voltadas para segurança, várias delas dispositivos de segurança, temos também toda a parte de adaptações necessárias nas pistas, aqui em Goiânia é uma das melhorias que a gente também vai fazer, e também a previsão de ampliação das posições de aeronaves, para que a gente possa de fato ampliar a oferta do aeroporto, para que a gente possa trazer mais voos, mais rotas. A empresa agora se prepara para a transição e vai assumir os aeroportos em janeiro. O que a gente vai fazer é trabalhar para que a gente tenha mais oferta, a partir do momento que a gente tenha mais oferta de rotas e de voos, naturalmente o mercado se regula. Então a ideia é que o passageiro tenha mais possibilidades e realmente possa usufruir dessas possibilidades.